Mais de 100 pessoas estiveram na segunda assembleia para decidir se a escola de comunicação permanece ou não com as atividades paralisadas. Apenas os segmentos médicos de atendimento neurológico e psiquiátrico seguem abertos no campus da Praia Vermelha. Nas últimas semanas, a escola de comunicação sofreu três furtos e houve um caso de assédio sexual dentro do prédio de serviço social. De acordo com a Mauri Fernandes, diretor da escola de comunicação, o pagamento dos terceirizados da segurança já foi regularizado e o dos funcionários da limpeza será feito no máximo até quarta-feira. A portaria da CPM também já deverá ter funcionário na quarta, de acordo com a nova empresa contratada. O calendário acadêmico oficial deve ser revisto pela SEG e será solicitado aos professores da ECO que não cobrem trabalhos e presença nesse período. Os que quiserem continuar dando aulas devem decidir com suas turmas. Os estudantes compareceram em peso e o centro acadêmico da ECO, o CAECO, levou reivindicações como a melhoria no sistema de assistência estudantil e declarou apoio à paralisação. Ficou decidido pela congregação que as atividades só retornam quando a situação estiver normalizada, os pagamentos regularizados e as demandas estudantis encaminhadas.